Nós estamos começando mais um Fora de Hora e hoje o assunto é selvagem, é silvestre. Nós vamos falar de resgate de animais, nós vamos falar de tráfico de animais, de recuperação, de salvamento e quem vai dar essa entrevista pra gente é o biólogo mais famoso de Jaraguá do Sul, Christian Rabock. Ele vai falar sobre muitas curiosidades do mundo animal e eu espero que vocês gostem. Christian, muito obrigada por ter aceito o convite, por participar do Fora de Hora, é uma alegria te receber. Sim, sim, conselho. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, é sempre muito gratificante falar um pouquinho da nossa fauna, da nossa rica fauna aqui no nosso município de Jaraguá do Sul. Christian, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre o resgate de animais, que é o que você também faz. Mas dentro da Fujama você tem outras atividades, certo? Eu trabalho, o meu cargo é chefe de educação ambiental, então eu trabalho com educação ambiental. Além disso, eu trabalho com resgate de animais silvestres e também com monitoramento com armadilhas fotográficas na mata, pra saber quais espécies que ocorrem aqui na nossa região. E o que mais você gosta de resgatar? O que eu mais gosto de resgatar são corujas, que eu acho animais lindos, felinos silvestres, gato do mato pequeno, esse aqui é um gato maracajá, que a gente acabou resgatando, mas infelizmente acabou morrendo, e também serpentes, geralmente caninandas e cobras-se-pós, que são serpentes que chegam até 2 metros, 2 metros e meio de comprimento, grandes, não tem peçonha, mas que dão uma adrenalina legal ali na hora do resgate. E é bem gratificante. Nós assistimos a um vídeo seu, que inclusive a gente vai reproduzir aqui, de você resgatando o que parecia ser uma capivara filhote, mas não era, né? Isso, chegou pra nós como capivara filhote, mas na verdade, chegando ao local, a gente viu que era uma cutia, né? Também é um roedor, para o munícipe também parece ser uma capivara filhote, e deu o trabalho, né? Ela acabou entrando aí na casa da pessoa, não conseguia sair, e aí a pessoa ligou para nós, a gente foi até o local e a gente realizou o resgate. Como vocês podem ver no vídeo, deu uma correria, mas deu tudo certo, o animal foi resgatado e solto no mesmo dia. E quem é que filma pra você? É, a filmagem é feita com uma GoPro, né? Que eu coloco a GoPro. Que é aquela camerazinha. Isso, a GoPro. É uma camerazinha que eu acoplo, né? Na cabeça, né? Configuro ela certinho, ligo ela e realizo o resgate. E ela tá registrando toda a parte do resgate de fauna. Essa parte do registro com a câmera, é a ideia sua ou já fazia parte da tua rotina? É a ideia minha. Na verdade, eu comprei ela para realizar uma viagem que eu fiz, né? Para registrar os momentos. E aí assistindo o documentário e tudo mais, eu vi que o pessoal fazia resgate de fauna com GoPro. GoPro na cabeça, GoPro acoplada em gancho de serpentes. Então eu falei, ah, vou comprar uma também, que daí eu posso utilizar tanto para a viagem quanto para o resgate de fauna. E as pessoas adoram, né? Ver vocês passando apuro, né? Gostam bastante, gostam bastante. Principalmente quando dá correria, né? Dá correria, às vezes a gente escorrega e a GoPro vai filmando tudo. Então é meio legal. Quando a cotia filhote, não, ela já era adulta, né? Já era adulta. Já era adulta. Quando te ligaram para resgatar, ela entrou no terreno ou ela chegou a entrar dentro da casa da pessoa? Ela entrou no terreno. O portão estava fechado, mas como a cotia é um roedor pequeno, acabou passando no meio do portão. E aí, por exemplo, por a casa ser murada, ela não consegue sair. É mais difícil de ela sair. E aí com o movimento de pessoas dentro de casa, ela fica coada. Então quando eu fui fazer o resgate, ela até correu e até foi para dentro da garagem. O que facilitou o resgate. Resgatei ela com o pulsar e depois já soltei ela na natureza. E hoje você veio acompanhado, né? Hoje eu vim acompanhado. A tuca. A tuca, a tuca. Que apesar de ser um animal bonito, né? O tucano de bico verde é um animal muito bonito e bem comum na nossa região. A história dela não é tão bonita assim. Ela é um animal que foi adquirida por uma pessoa no tráfico de animais. Mas aqui? Aqui em Jaraguá do Sul. Chegou uma pessoa que não quis se identificar. Ela foi feita uma entrega voluntária dela. A pessoa comprou ela filhote e tinha ela por três anos dentro de uma gaiola pequenininha. Então foi feita uma entrega voluntária na Fujama. Da própria pessoa que comprou. Da própria pessoa que comprou. Ela adquiriu o animal, não queria mais, até cogitou ir soltar no mato. E aí talvez alguém falou, não, a Fujama aceita entrega voluntária, que daí não é passível de multa. E fez essa entrega pra nós. Mas ela chegou bem debilitada, né? Chegou desnutrida. Ela chegou com fissura no bico. Chegou com artrite, artrose. Desnutrida. A asa dela foi cortada de uma forma totalmente errada. Tanto que ela não tem equilíbrio. Violenta, por Deus. Violenta, violenta. Vocês podem ver que o animal, ele é dócil, né? Mas ele estava totalmente em condições inadequadas pra esse tipo de espécie. Lembrando, animais silvestres ilegais, se eu tenho em casa, eu sou passível de multa. Um animal desse aqui é 500 reais. Multa e prisão. Multa e prisão. Então um animal desse aqui, a multa é em torno de 500 reais. Se for uma espécie ameaçada à extinção, é 5 mil reais de multa. Então hoje a gente trouxe aqui pra mostrar que, como eu falei no começo, apesar de ser um animal bonito, ela veio de tráfico de animais. Cris, o tucano não pode ser comercializado, isso? Então, assim, tem alguns criadores legalizados no Brasil que vendem o tucano. Mas é um tucano legalizado, que vem com anilha, tem todo um histórico do criador. E daí pode ser criado em casa. Pode ser criado em casa. Mas pegar um animal lá no meio da floresta e criar esse animal em casa, eu não posso fazer. Eu estou cometendo um crime ambiental. Que não foi o caso da tuca. Que foi o caso da tuca. Foi. Foi o caso da tuca. Ela foi pega do seu ambiente natural. Foi pega de filhote do seu ambiente natural. Foi colocada em gaiola. E aí a pessoa teve ela por alguns anos, até que quis vender, se desfazer dela. E aí acabou fazendo a entrega voluntária pra nós. E hoje ela está em fase de reabilitação. E provavelmente ela não vai voltar a voar. Não vai voltar a voar. Porque como ela foi colocada desde o filhote numa gaiola pequena, as asas delas estão atrofiadas. Então ela não consegue voar. E tem fisioterapia pra isso? Tem. Então o que a gente está fazendo? Ela estava numa gaiola minúscula. A gente botou numa mansão. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Depois a ideia talvez botar em um viveiro e ver como que ela vai se comportar. Lembrando que não é porque o animal, a ave voa, que ela está apta a ser solta. Ela precisa se virar na natureza. Primeira coisa, por exemplo, ela está aqui. Ela está estática. Ela está... Pra ela, né? É comum estar perto do ser humano. Se ela associa o ser humano como comida, vai na casa de uma pessoa. A pessoa pega. A pessoa mata. Então provavelmente ela não vai se solta na natureza por conta disso. Porque ela está domesticada. Na maioria dos animais que vocês resgatam, vocês devolvem a natureza. Sim. Cerca de... Mais de 90% dos animais, eles voltam à natureza. A ideia do resgate de fauna é o quê? Um animal se estivesse entrando numa casa de uma pessoa. Está em perigo iminente pra ele e pra pessoa. A gente vai até o local e resgata. Se o animal está apto à soltura, a gente leva em ponto de soltura e solta esse animal. Ah, se ele estiver machucado, se for filhote, machucado a gente encaminha pro veterinário. Filhote a gente pode cuidar e depois soltar na natureza. Ou em alguns casos a gente encaminha pros setas. Centro de Triagem de Animais Silvestres lá em Florianópolis. Onde eles fazem um trabalho de reabilitação e soltura desses animais. E Cris, qual que é o procedimento pra fazer o resgate de animais? Alguém que viu um animal silvestre ou um animal estranho. Porque você trouxe outros também que são bem estranhos. Ali a gente vai mostrar que é o caso do bicho pau. Isso. Vê alguma coisa estranha na minha casa, como é que eu faço? Não é todo animal que a gente resgata. Eu já recebi casos, a pessoa ligando pra buscar fazão, buscar ganso. Então, são animais domésticos, não tem como a gente realizar esse trabalho. Algumas vezes, por exemplo, insetos. As pessoas ligam pra nós. Mas no caso do ganso, a pessoa não cria mais o ganso e ligou pra vocês? Mas é a responsabilidade dela, né? Por exemplo, apareceu um ganso na minha casa. A gente fala, olha, conversa com os vizinhos. Veja quem tem criação de ganso. Pode ser dele. Porque senão a gente não vai parar na fujão. Vai estar resgatando bicho toda hora. Entendi. E o foco maior é animais silvestres. Mas você se instrui. Sim, sim. De como deve ser feito. Por exemplo, apareceu um inseto na minha casa. Apareceu uma borboleta diferente. As pessoas mandam mensagem no Instagram. As pessoas ligam, olha, que animal que é esse? É venenoso, não é? Então, a gente tá ali servindo a comunidade, né? Prestando serviço de informação também. Muitas vezes a gente consegue resolver o problema, digamos assim, com uma conversa, com uma informação. E isso é muito válido, né? Porque o Jaragó do Sul é grande, né? Se a gente for ver, a gente tem mais de 40% do território tem floresta. Então, a gente tem muito bicho por aqui. Então, essa é a ideia. E você trouxe também outras coisinhas aqui, né? Trouxe, trouxe. Você trouxe coral verdadeira, mas aqui já não tá viva, né? Isso, não tá viva. Infelizmente, né? Também tem uma história triste aqui, né? Também tem uma história triste. Algumas pessoas, às vezes, acabam, pegam um animal, um animal aparece dentro da residência, matam o animal e ligam pra nós. Depois que matou. Depois que matou. E a gente chegou lá, como era um animal que tinha interesse pra nós em colocar um formol, digamos assim, né? Na verdade, a gente foi até o local e a gente viu que ela tava meio gordinha, né? A gente viu, e a coral, uma serpente coloca ovos. Então, a gente pegou ela, colocou dentro desse meio líquido, pra mostrar pras pessoas, né? Até pra fazer o trabalho de educação ambiental nas escolas, sensibilizar a comunidade em geral. E também pra falar que essa aqui coloca ovos, né? Como você pode ver. Aqui os ovinhos. Aliás, não são ovinhos, né? São bem grandes. São bem grandes, são bem grandes. Todos esses ovos aqui estavam dentro dela. Então, infelizmente, ela tá morta. Os ovos também não vão eclodir, né? Não vão nascer novas corais. Mas, em determinada época do ano, ela coloca esses ovos na terra. Às vezes, até perto de ninho, por exemplo, de formigueiro, pra as formigas protegerem os ninhos, os ovos. E, depois de um tempo, eles eclodem, elas nascem com peçonha, com veneno, e elas começam a caçar e se alimentar. Essa aqui, você trouxe, aqui é só a pele, né? Mas, aqui são ovos? Não, ali dentro, né? A gente colocou, como é que é o nome? É, naftalina? Naftalina. A gente colocou naftalina pra conservar. Mas, olha que confunde com ovinhos também, né? Isso, confunde com ovinhos. Isso aqui a gente pode até abrir, pra mostrar. Vai abrir. Isso é pele? É pele, tá? Isso aqui é uma pele de uma jararacuçu. É uma serpente peçonhenta, aqui na nossa região, que fica grande. Mas, por que a gente trouxe essa pele? Porque, quando a gente foi resgatar, minutos antes, ela tinha trocado de pele. Então, a gente pegou a cobra, tá? E, aí, a gente também... E, daí, a pele sai inteira, sim? A pele sai inteira, tá? Então... Às vezes, a serpente, ela troca de pele, conforme ela come, cresce. Então, se ela comer bem, se alimentar bem aquele ano, ela vai trocar uma, duas, cinco, seis vezes de pele. Você ia trazer hoje uma que tá passando por esse processo, né? Isso, isso. Eu tenho uma jibóia arco-íris da Amazônia, legalizada. E tem vídeo dela? Tenho vídeo. Que, daí, a gente pode mostrar, né? Tenho vídeozinho, sim. E, aí, ela tá em fase de troca de pele. Então, como é algo estressante pro animal, querendo ou não, eu não pude trazer ela, mas eu trouxe só uma pele de uma serpente pra gente tá mostrando, né? Que ela se troca de pele conforme ela se alimenta. Então, e agora a gente vai falar do gato maracajá, né? Que tá empalhado aqui, vocês resgataram. Isso. É comum aqui na região? Então, esse aqui é um felino. Ele tá ameaçado de extinção por conta do desmatamento, por conta da caça. E é um animal que ele precisa de áreas conservadas pra ele ocorrer. Esse aqui acabou sendo atropelado ali no João Pessoa. Então, ele foi cruzar a rodovia. Provavelmente um carro bateu. A gente chegou até o local com o veterinário, mas infelizmente ele veio a óbito. Ele acabou morrendo. Como é um animal que tá ameaçado de extinção, e pras pessoas também conhecerem sobre esse animal, a gente encaminhou pra taxidermia, ou conhecido como empalhamento. Então, esse animal, o taxidermista, né? Ele pega esse animal... Parece uma oncinha. Parece uma oncinha. Ele abre esse animal, tira todos os órgãos de dentro, tirando todos os ossos. Coloca um produto químico pra tratar o couro. Então, isso aqui é tudo natural dele. Só os olhos que são artificiais. Dentro, essa postura natural é colocado tudarame. E antigamente era colocado palha. Por isso o nome é empalhamento. Hoje em dia é colocado espuma, que é um material mais nobre, dura mais. E a gente utiliza ele pra educação ambiental. Uma peça dessa bem conservada passa dos seus 30, 40 anos, né? Se for bem conservada. E a criançada adora, né? Até uma vez que eu na escola, ao invés de falar gato maracajá, a criancinha levanta a mão, esse é o mato maracujá? Então, é bem legal, né? As pessoas terem esse contato com esses animais, apesar de ele estar morto. Certo. Cris, me diga uma coisa ainda sobre o gato maracajá. Isso. Vocês encontraram outros, tiveram a felicidade de encontrar outros vivos desses? Sim. Ano passado, nós resgatamos um gato maracajá vivo. Ele acabou entrando dentro de um galinheiro. Até saiu nos jornais, né? Sobre esse gato maracajá que entrou dentro do galinheiro. E aí, antigamente, até o cidadão comentou com nós. Ele até, antigamente, as pessoas matavam. Mas ele, sabendo que a Fujama trabalha com resgate de animais, pegou esse animal em uma armadilha e ligou pra gente, pra gente resgatar e soltar esse animal na natureza. Então, foi um dos resgates que eu mais gostei de fazer, porque é um animal que eu admiro bastante. É um felino, é muito bonito. E poder estar em contato e poder soltar esse animal na natureza é muito gratificante. Mas ele entrou no galinheiro e as galinhas? Ele acabou matando galinhas. Acabou matando sete galinhas. A gente tem algum... Esse não é um gato de ter em casa. Não tem em casa. Não pode ter em casa. Mas outros animais, às vezes, também atacam galinhas. Como é o caso, às vezes, do graxaim. Como é o caso do gambá. Mão pelada. É raro acontecer, mas pode acontecer. A gente vai falar do nosso outro amigo, deixa eu te ajudar aqui. Isso. Que é o bicho pau. Nossa, ele vai soltar ali, ó. Coragem. Mas esse é inofensivo, né, Cris? Esse é inofensivo. Esse aqui é um animalzinho que nós temos lá na Fujama. Na verdade, aqui ele tá em uma caixinha pequena de transporte. Mas lá nós temos um viveiro. Onde a gente tem esses bicho paus. Nós utilizamos ele pra trabalhar a educação ambiental. Quando a gente vai no parque, a gente leva a criançada. Às vezes eles... Ah, não encontrei nenhum animal. Mas não é que tu não encontrou. Às vezes tu não enxergou. Esse aqui é o mestre da camuflagem. Aqui é facilmente, né. A gente consegue ver ele porque ele tá na minha mão. Mas lá no meio da floresta... Tu não percebe. Não percebe. Tanto que o nome dele é bicho pau por conta disso. Por conta da camuflagem. Então, se chega o animal perto, ele fica estranho. Fantásticos, parece com um graveto. E o animal vai embora. Eles nascem com cerca de meio centímetro. Mas se a gente tá na floresta ou em qualquer lugar, cai um desse, engata na minha roupa, o que eu faço? Não, só pega ele com calma, né. E bota de novo. Ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Esse aqui é um animal inofensivo. Não tem veneno, não tem nada. O que vai dar é o susto de um animal desse cair, né. Aparecer perto de nós lá no meio da floresta. Que é meio uma lagartixa também, né. É da família, né. Não, não. Esse aqui, a lagartixa, é um réptil, né. Esse aqui é um inseto. Então, é um animal que só come folha. É bem comum nas goiabeiras. Tanto que lá no viveiro, a gente alimenta eles com goiabeiras. E ele nasce com cerca de meio centímetro. E ele é bem simpático, né. Se dá com você, de boa, né. É, ele é tranquilo, né. Ele é um animal, como eu falei, inofensivo. Agora ele tá meio agitado porque eu tirei ele ali da caixa de transporte. Mas lá no viveiro, eles ficam bem tranquilos. Eles até copulam, digamos assim, né. Esse tipo de espécie vocês resgatam? Não. Ou vocês tem isso pra pra educação? A gente tem lá na fujama pra educação ambiental. Geralmente, em sede, as pessoas não acabam ligando, né. Às vezes mandam uma foto, ligam lá pra fujama. A gente passa informação por telefone. E essa espécie já é adulta? Já é adulta. Essa aqui é uma fêmea, ela tem cerca de oito meses de vida. E como é que ela se reproduz? Ela se reproduz macho e fêmea também. É uma reprodução sexuada. E como é que vocês sabem que é um macho que é um macho? Essa aqui é uma fêmea porque a fêmea não tem asa e ela é praticamente o dobro do tamanho de um macho. Uma fêmea pode chegar a 25, 30 centímetros. E o macho chega em média de 15 centímetros e tem uma pequena asa. E agora uma curiosidade que não tem aqui, mas quem sabe você possa responder. Como é que a gente descobre o sexo da calopsita? Da calopsita? Aí é um problema. Por quê? Dependendo da calopsita, não tem dimorfismo sexual. Então não tem diferença de macho e fêmea. Eu tenho que fazer uma coleta de sangue e mandar pra análise pra saber. Só assim? Só assim. Por exemplo, o tucano. O tucano também não tem diferença entre macho e fêmea. Essa aqui a gente sabe que é uma fêmea. Por quê? Porque ela não vocaliza. E o veterinário viu que a parte da cloaca dela, comparado com outros, é mais espaçada. Isso acontece porque ela bota ovos. Então ela é uma fêmea. A calopsita, se eu não me engano, é só por análise de coleta de sangue, né? E mandam pra análise pra saber se é macho ou fêmea. Certo. E no teu Instagram? O que as pessoas mais te perguntam ou as mensagens que você mais recebe? Ah, no Instagram a gente recebe várias... Eu recebo, né? Várias perguntas. Bastante elogio também sobre o trabalho. Mas geralmente, ah, apareceu esse animal aqui em casa. O que eu faço? Essa cobra é peçonhenta, não é? Então... E tu consegue reconhecer só por foto? Consigo, consigo. Depende da foto, né? Tem umas fotos que o pessoal bate, a cobra tá 10 metros, bate aqui daqui e aí fica difícil de identificar. Mas por foto hoje, né? Por conta da prática, por conta da literatura que a gente consulta, a gente já consegue identificar se é peçonhenta ou não. E me diga uma coisa, você sempre gostou de cobra? Não, não. Eu entrei na faculdade de ciências biológicas com medo de cobra, saí da faculdade com medo e fui perder o medo na prática, né? Trabalhando com esses animais. Conforme tu vai tendo que trabalhar, tendo que resgatar, tu vai consultando a literatura, vai vendo vídeos, vai se informando e tu vê que ela não é tudo aquilo que falavam de mal. Pelo contrário, né? Ela traz mais benefícios pra nós. Hoje tu tens uma em casa. Hoje eu tenho uma em casa, né? Uma jubóia-curis da Amazônia, legalizada, que eu pretendo futuramente trabalhar com educação ambiental, né? Pra as pessoas perderem um pouco desse medo das serpentes. E quanto tempo tu tens ela contigo? Eu tenho em casa ela há dois meses. E como é que ela foi parar lá na tua casa? Então, na verdade, foi um presente de irmão, tá? O meu irmão, ele é médico veterinário, ele adquiriu uma também legalizada. E aí eu falei, ó, dá uma pra mim, um presentinho. E aí ele comprou e mandou uma pra mim. E aí, mas pra tu ter um animal desse, pra cachorro e gato, tu já tem que ter uma noção. Agora, pra um pet não convencional, que é uma cobra, tu precisa ter mais conhecimento ainda. Ela fica em gaiola. Fica em um terrário, né? Como ela é da Amazônia, é uma região mais quente, então aqui no nosso inverno, se não tiver nela, ela pode acabar morrendo. Então ela fica num terrário fechado de madeira, tem toda a parte do substrato, tem uma lâmpada de aquecimento, tem uma placa de aquecimento, tem o lado frio, né? Tem que ter o lado quente, frio. É tudo controlado dentro do terrário dela, pra deixar ela mais adaptada possível, né? E ela é inofensiva. Ela é inofensiva, ela não tem veneno. Mas morda? Mas pode morder se sentir ameaçada, pode morder. E aí você fez até uma tatuagem, em homenagem a ela? Fiz uma tatuagem, isso aqui é uma cobra-cipó, que é uma das serpentes que eu mais gosto de resgatar aqui na nossa região, né? Mas pra mostrar que é um animalzinho que, conforme você tem muito preconceito, conforme você vai gostando dele, gostei tanto que eu até fiz uma tatuagem desse animal, hoje ajuda a conservar com resgate de fauna. Perfeito. Christian, muito obrigada por ter vindo, foi muito bom conversar com você, muito obrigada pelos esclarecimentos. E você que tá em casa, pode entrar em contato com a Fujama pelas redes sociais oficiais da Fujama, ou também, se você preferir, pode entrar em contato pelo Instagram do Christian Rabocke, ou também pelo Facebook, pelas redes sociais do Chris. Que ele, com certeza, vai estar disponível pra te atender, pra te instruir, pra te orientar, caso for preciso. Também gostaria de agradecer o convite, né? Por participar aqui no Jornal do Vale, no JDV Digital. É muito gratificante ter um espaço pra poder falar um pouquinho do trabalho de resgate de fauna. É um trabalho que ele se iniciou e cada vez tá aumentando o número de resgates, mas é por conta da informação, das pessoas saberem que tem pessoas capacitadas que trabalham com resgate de fauna. E a gente tá aí pra isso, né? Se o pessoal tiver dúvida também de algum animal, né? Apareceu um animal diferente, manda mensagem lá no Instagram, manda foto, se a gente puder ajudar. Pode ser no teu pessoal mesmo. Pode ser no meu pessoal mesmo. Então, gente, este foi o Fora de Hora de hoje e logo mais a gente se encontra num outro dia fora de hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.